Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal G.S. e Mário, comigo João Francisco. E eu estou aqui galera na praia de novo para fazer a parte 2 do vídeo Pescando com o Drone. Vou aqui fazer o vídeo direitinho. A minha posição hoje é diferente da outra vez que eu fiz. Eu estou aqui na divisa entre a cidade de Conceição da Barra e a cidade de São Mateus. É um espetáculo de praia aqui, bem deserta, ninguém tem um pessoal de surfista ali, mas ninguém nesse ponto aqui da praia. E vamos aí, vou descer aqui o equipamento e vamos começar a montar aí o drone, montar o vídeo. E vamos ver o que vai dar para essa carinha aqui hoje, viu galera? Acompanha até o fim e já taca aquele like, se inscreva se não está inscrito e siga o vídeo até o final que vai estar muito bom para o nosso desafio de tentar pegar um peixe pescando com o drone. Fechou? E aí galera, vou tirar as coisas aqui da bolsa para montar o drone. Está aqui ó, ele, as hélices, os pegs aqui ó, que eu comprei para ficar um pouco mais alto. Galera, enquanto eu vou montando o drone aqui, colocando o equipamento dele, editor, coloca a imagem do vídeo eu abrindo a caixa aqui desses pés aí para a galera ver. Eu ia fazer o vídeo sozinho, separado dos pés, mas eu vou trazer aqui junto com esse vídeo aqui. Acompanha aí galera. Enquanto eu vou montando o drone, fica com as imagens aí da caixa, eu abrindo a caixa dos pés do drone. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E mais uma caixa aqui, chegou aqui, que vocês viram aí. Você vê que ele ficou muito costado na areia. E isso pode danificar aqui o motor. Eu comprei a pecinha aqui ó. Comprei um acessório aqui para ele. E vou mostrar para vocês aqui de primeira mão. Eu sei que tem muita gente que tem esse drone aqui, essa marca aqui. Então eles vão gostar muito do vídeo. E eu vim trazer aqui de primeira mão. Esse aqui é o trem de pouso do drone. Para deixar ele um pouquinho mais alto. E vai ficar filé. Ele é levinho, não vai atrapalhar aí o... O voo do drone. Ele é super leve. Veio com o parafuso. Veio aqui com o parafuso. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ele veio também aqui com... Com as borrachinhas aqui ó. Que ainda vou ver de onde que é. Acho que é o calço aqui do drone. E vamos instalar aqui para ver como que o drone vai ficar. Você vai ficar alto mesmo. Deixa eu ver se você quer a denominação do que é. Ah tá aqui galera. Ele tem aqui um lá. Quero do lado alto. Vou alcançar vocês. E o lado B quer do lado B. Então a parte A. Esse aqui olha aqui direitinho. Esse aqui o lado A. 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 Opa encaixou. E agora vamos fixar aqui no drone. Eu preciso de uma chave de fenda. Para parafusar. Vou ali pegar a chave de fenda e já volto. Peguei a chavinha. Peguei a chavinha de fenda. Olha como é super fácil aqui ó. Vou instalar ó. Vê qual a numeração do pezinho ó. É aqui. É aqui. É B. Aí você vai ver aqui de cima do drone. Onde que é? Esse aqui que é o pé B. Então ele vai encaixar certinho ó. Colocou. Ele tem um guia certinho. Que não deixa rolar ó. Olha aí. Aí. Fixada. Show de bola aqui ó. E vai colocando. Só para vocês terem noção. Como que vai ficar aqui ó. O drone bem mais alto. Bonito. Me evita de ter o contato aqui no chão. Isso aí galera ó. Como ficou aqui ó. Já dá para perceber ó. O drone ficou bem mais alto. Olha mais bonito. Vou colocar. Colocar todos aqui. Ó. Depois de estalado aí. Os pézinhos dele ó. Encaixa perfeitamente. O parafuso é substituído. Você tira o parafuso original do drone. E põe o parafuso que vem aí no pacote ó. Super leve. Deixe seus comentários aí. O que que achou ó. Da nova cara do drone ó. Bem mais alto. Não encosta mais aqui no chão. Os leds no chão. Aí tem uma durabilidade maior. Isso aí ó. Se tiver gostando. Dá o like. Deixe seus comentários aí. Inscreva-se no canal se for inscrito. Aí galera. O drone está montado. Vocês viram aí. O vídeo aí dos pés que eu comprei. E está aqui ó. Ele ficou muito mais alto. Não encosta mais na areia. Veja. Ó. Os motores aqui. Não encosta mais na areia. 10 centímetros mais ou menos de altura. E a galera aí. Do vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz pescando com o drone. Perguntaram aí. Como que eu fiz para poder remessar a linha. Assaltar a linha. No primeiro eu usei um ferro. Eu fiz uma travinha de ferro. Só que ficou um peso. Um peso a mais para o drone. E hoje. Eu resolvi adaptar e fazer um outro menor. Aqui galera. Só isso aqui. É um araminho. Eu fiz em forma de parafuso. Eu coloco a garra aqui. Eu coloco a linha aqui. Esse parafuso tem uma pressãozinha aqui. Ele tem uma pressão. Que suporta algum tipo de peso. E não vai escorregar. Acima do peso que ele suporta. Aqui na pressão que eu colocar aqui. Nessa rosquinha aqui. Aí eu libero a linha. Onde que vai. Onde que vai. Liberar a linha lá dentro do. Do mar. Aqui no drone. Eu coloquei. Amarrei aqui também. A linha aqui. Não sei se vocês vão ver. Está vendo. Já está aqui. Onde que eu vou pôr. E de pôr. Vamos ver se vai dar certo aí. Eu vou ter que ajustar. Aí galera. Já está aqui montado. Dá um zoom aqui. Para a sombra. Está aqui. O equipamento. Isso tudo. Agora que deve estar mandando. Uns 300 gramas. Chumbo. Linha. Isca. Está tudo aqui. Para vocês. Agora só esperando o GPS no drone. E eu vou. Colocar ele para voar. Enquanto isso. Eu vou dar um. Tirar uma linha aqui. Para ficar mais fácil dele voar. Enquanto o GPS vai. O drone vai encontrando o GPS. Aí galera. Já deu o GPS aqui no drone. E. Já está tudo certinho. Se. Vou ver se a pressão está boa. Se não vai cair antes. Então vamos ligar o drone aqui. Drone acionado. Agora bem devagarzinho. Vou levantar a voa aqui. Para vocês verem. Opa. Deu certo. Super certo. Aí. Essa parte que eu não tinha conseguido fazer no outro vídeo. Aí está aí. Aí está. Aqui a linha. Do drone. E agora vamos mandar ele para lá. 200 metros de linha. Hoje. E vamos ver se eu não pegar os peixes aí. Dar o pausa aqui. Agora ficar com a imagem do drone aí. Levando a linha. E vamos arremessar aí galera. Vai dando like aí. E aí. E aí. E aí 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 Tchau, tchau. E aí galera, arremesso foi perfeito lá agora, só aguardando aí a espera aí, umas minhas horas, uma hora, pra ver se a gente pega alguma coisa. Hoje eu usei como isca, fígado aí, do vinho, depois eu usei uma júbia, não peguei nada, só o filim. Vamos aí galera, hoje eu vou dar uns três arremessos aqui, pra ver quem a gente pega, falou? Agora dá o pausa aqui no vídeo e aguardar, pra retirar da linha. Tô aqui esperando, a minha, já tá bem durinha, já tem umas meia hora, eu acho que vai sair galera. Vai dando like aí, vai se inscrever no canal, essa é a parte dois, se eu não pegar nada aqui, vou fazer a parte três. Se o tempo que eu gasto aqui na derremessa, é o tanto que a bateria ele consegue fazer o fogo. Como o trono fica mais tentado, ele consegue bateria muito mais rápido, então é menos um pouco. E a linha tá tudo ruim, eu acho que hoje eu vou pegar alguma coisa aqui aí. Esperar mais um pouquinho aí, pra mim puxar a linha aqui e ver o que vai dar. Isso aí galera, vai ficando no vídeo aí, deixa os comentários aí, se eu quiser dar sugestão, acho que eu posso pescar com o trono também. E ele fechou, vamos continuar aí. Mais uma vez aí galera, não deu nada, tá difícil pescar aqui viu, mas vou dar a última remessa. E vamos ver, vai fechar o vídeo de hoje. Mas se não der nada hoje, eu volto outro dia, fazer a parte três. Vou fazer a parte três do vídeo, até pegar. Eu falei que eu ia pegar o peixe pescando com o trono, vou fazer aqui a série até pegar o peixe. Então deixa eu dar um pause, vou jogar o trono lá de novo, remessa o trono de novo, tentar pegar. Fazer o terremesso aqui galera, pra ver o segundo e último desse vídeo hoje. Vamos lá. Olha essa andada. Passar um pouquinho lá da Riquinha. Passar um pouquinho lá da Riquinha. E aí E aí E aí E aí Isso aí galera Vou causar o drone aqui E aguardar Mais um Mais um arremesso aí Perfeito E vamos ver se a gente pega alguma coisa Vamos ver se a gente pega alguma coisa aí Agora foi bem 200 metros de linha 200 metros de linha aí Foi muito ótimo Após usar o drone Deixei ele descansando aqui Para mais um arremesso E hoje já está em fecho Fechou Seis horas depois Mais uma coisa E aí E aí E aí E aí, galera. Estou indo embora. Hoje não deu nada. Três arremessos. E os arremessos pão. Eu não sei se é o anzol. Se é a isca. Mas eu vou vir fazer a parte 3. Deixe seus comentários. Muito like nesse vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Vamos atingir a meta aí do 2.800 inscritos. E eu acredito que o vídeo de hoje ficou melhor do que o primeiro. Essas imagens aí super top. Eu vou trocar a isca. Eu vou trocar o anzol. E vou vir aqui de novo. Consegui arremessar hoje 200 metros de linha. Inteirinho. E não peguei nada. Eu vou vir e vou arremessar agora 600 metros de linha, tá? A próxima aí vai ser 600 metros de linha. Prometido aqui no canal. E vamos ver se no próximo vídeo, se no próximo outro dia eu consigo pegar algum peixe aqui arremessando a linha com o drone. Fechou? Muito obrigado por assistir até agora. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, deixe o like. E fui. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.